O que é isso? Não, tem hoje que tá de boa, mas é igual a coisa de mulher, tem mulher que é pra frente, conhece gente aqui da cidade, que é pra frente, vê vocês meninos novinhos, fica aí aí, vai a gente dar uma, tem meninas, mulher mais velha que tá em cima de meninos mais novos, aí você releva, o machismo releva, porque você é homem, ah, mulher tá em cima de meninos, mas é uma pena, é uma pena, é uma pena. O Charles, a gente tava conversando outro dia sobre isso, porque a mulher falou que o cara era gay porque o cara não tava querendo ficar com ela, aí o cara falou, não, eu só não quero, aí a mulher ficou em cima do cara, você é gay? E o cara falou, não, eu só não quero ficar em você. Aí, peraí, aí na hora, quando a gente foi ver os comentários, o cara voltou lá, ah, mano, esse cara parece que é gay, aí o cara voltou, mano, mas isso é assédio. Aí o cara, não, isso, mas o cara é homem. E se tivesse isso com sua mulher, ela é lésbica, ela é velha, ah, mas o cara é homem. Dependente do sexo, assim, ele é assédio. É assédio, isso aí, na realidade, você tem uma mente bem moderna hoje em dia, que bom, por isso, para entrevistar pessoas arcaicas, apesar de você, se fosse arcaico, também ia respeitar, a gente ia respeitar todo mundo. Mas, isso aí é um pensamento machista, porque a gente foi criado com essa sociedade hipótese, antigamente, homem que é homem, não mostra que é homem. Qualquer mulher, até aleijada, pega, homem, gente, não é assim. Não é assim. É igualmente, a minha pansexualidade, às vezes, chega num ambiente, eu fui para a Laura de Infeitas, para o Ais, apareceu um negócio desse comigo. Só porque fico com pessoas, independentemente de gênero, acho que é minha obrigação ficar com gay. E eu não fico com gay, eu não fico com gay afirmado, eu não gosto. Porém, eu respeito, eu gosto de amizade, mas eu não fico mesmo, todo mundo sabe. Isso aí não é preconceito, é meu conceito. Eu não fico, não fico com gay afirmado, eu não fico com mulheres que é muito vulgar, que é muito... E aí, babadeira, e daí aquela coisa, fumando, se com mulher fumante, eu não fico. Eu só fico com pessoas meio nerd, eu gosto de mulher, se fico para ficar com mulher, só que elas não gostam, bem capona, aquelas que tem a saia cá embaixo da igreja, da assembleia, gosto. Se for o dia de eu casar com uma mulher, eu prefiro casar com uma mulher crente, já é uma opinião minha. Tem gente que fala assim, ah, você curte muito do álcool, muita gente, e por que você não pega a gente assim do mundo igual você, não? Isso aí já é preconceito. Nada contra as meninas também, que é pra frente, esse negócio também refiro. Eu só quero amizade, eu tô falando assim, mas é questão de coisa. Fumante, eu não pego, nenhum homem, né? Também não gosto que... Aí, você vê que fumante não tem nada a ver com a orientação sexual, é de cigarro, eu não pego ninguém que fuma cigarro. Por que eu não vou beijar a gente com a boca de cigarro, de paca, é essa de baixa, é por isso? A gente não generalizar, o pessoal dizer, vamos cê estar sendo homofóbico, você é do grupo LGBT, eu não sou do grupo LGBT, eu não faço parte. Eu não levanto essa bandeira, eu respeito, porque eu acho que o ser humano tem que ser do outro lado. Você é masculino, seu gênero é o quê? Masculino. Sua gênero é o quê? Feminino. Se você, agora, se você pega pessoa do mesmo gênero, é uma coisa, mas tem nada a ver. Ah, você é gênero? Não, gente, você é masculino, deixa eu colocar o masculino e o feminino. Agora, se você quer pegar pessoa da mesma orientação, é normal, eu respeito. Agora, o que você pega é obrigado a pegar a pessoa para frente com o neto. Neto, consigo ir, ele tem mente aberta. Só porque o pessoal do Monsagin, só porque tem mente aberta, é exemplo, teu amigo e meu tem mente aberta, como vocês, seu mente aberto. Aí, as pessoas se aproveitam, as mulheres, para frente, os gays, às vezes, também os trans, os que for. Ah, menino, você é mente aberta, ele vai ficar comigo, não, velho. Eu respeito, teu mente aberta, mas eu não fico com gente assim como você. Aí, já, acho que é preconceito. Ah, você não quer ficar comigo. Não é preconceito, é seu conceito, você é apenas rompente. É gente que não aceita a desoplação, não. Igual mulher, você tem motivo de mulher que você não pega, né? Sim, sim, sim. Você não tem seu tipo, não. Aí, chama a gente de gay, tá? É isso, como ele falou, tem cara, como esse cara, eu conheço amigo meu, que é mulher no carnaval, que é em cima mesmo, e ela usa mulher para frente, é escrota. Tem homem escroto, tem mulher escrota. Ela, isso aconteceu.